Bom dia, meus turinos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Lost in Random aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Ituriana e agora nós estamos em Two Town, investigando tudo por aqui e tentando achar uma forma de chegar onde os Sixers moram. Mas pelo que eu tô vendo, ainda vai demorar bastante e a gente vai continuar na nossa aventura. Então, vambora! Beleza, galerinha! Dá pra falar com esse moço aqui? Tá, tá falando que os negócios estão bem lentos, então ao que tudo indica isso aqui é uma feira e a galera tá tentando desesperadamente, tipo, vender tudo, porque não tem ninguém pra comprar. Ok. Ele tá vendendo meia. Opa, perfeito. Aqui tem outra loja. Beleza, ele tá falando que não faz nada afiado. Só se você pagar. Aqui não dá pra fazer nada. A minha única crítica ao jogo até o momento é que os NPCs são todos iguais, sabe? Tem uma variedade pequena de personagens de NPCs. E eles podiam, por exemplo, ter feito uma variação maior, inclusive, entre as cidades. Tipo, repetir entre as cidades. Tipo, repetir em Two Town, repetir em OneCraft. Mas tem NPC daqui que é igual a NPC de OneCraft, sabe? Você está bem? Ah, eu estou preso. Eu tô com bloqueio de artista. Ai, eu trocaria qualquer coisa por um pouco de inspiração. Eu sou o Thro Pipkin, falando nisso. Eu sou uma artista, mas não com música ou com tintas. A minha arte é a arte da troca. E eu gostaria de empurrar essa arte pra frente. Porque a troca de Grubble Grubbers é tão engraçada. Eu gostaria de trocar algo que nunca foi trocado. Você não gostaria de trocar essa fantasia que o seu amigo está usando? Não, fica longe dele. Ah, sim. Eu imaginei. Provavelmente não serviria nas pessoas de qualquer forma. E, além disso, as pessoas já trocaram fantasias antes. Se você tiver qualquer coisa para trocar, você vai vir falar comigo, certo? Ainda mais se for algo sem ser usual. Talvez eu venha. Talvez eu não venha. Claro que sim. Beleza. Ok. Então fique de olhos abertos. Isso é uma sidequest? Eu não sei se o jogo indica pra gente o que são as sidequests. Socorro, socorro! Ok. A gente precisa salvar o Little Joe. Dá pra falar com esse moço? Eu tenho 50%... Passe um, passe um, pegue um free. Ok. Tem dois itens para o preço do preço. E essa galera aqui? Isso é especificamente madeira do Seller Street. Não se esqueça. Tá falando basicamente que se você compra um, você leva outro. Que a loja já tá com 50% de desconto. Agora a gente tá no Seconds... No Saldrose Alley. Dá pra falar com ele? Tá falando que essa fantasia... Beleza. A gente tá falando que toda essa região de Two Town é ainda mais assustadora do que a gente já tinha escutado falar nas histórias que eram contadas pra gente em OneCraft. Tá todo mundo falando da nossa fantasia de dado, que é muito realista, só que, né? E várias pessoas gostam. Bom, eu não aguento eles. É um grande erro. Então, na verdade, ele tava mentindo. Pera, eu achei que você gostava da cidade. Não, você deve estar falando com a minha outra metade, mas eu detesto. É, ele tá, tipo, oscilando. Você está trocando as personalidades bem mais rápido do que as outras pessoas. É, isso é tipo todo o meu rolê. Mas uma coisa sempre vai ser consistente. O meu amor pela cidade de cabeça pra baixo, né? O Upside Downtown. É linda e maravilhosa e eu odeio. É a pior ideia que a gente já teve. Ai, é brilhante na sua concepção e execução. E é um desastre, esperando que vá fazer todo mundo feliz para morrer um dia, para que eles possam escapar dessa cidade horrível e monstruosa. E aí, para o paraíso que vai ser exatamente como a nova Upside Downtown. Ah, ok. É melhor eu ir. Tenha um ótimo e depressivo dia. Ok. As pessoas aqui são tantos quanto surtadas, parece. Mas tudo bem. Ali, ó, tem um lugar pra gente mandar o Dice, mas ainda não dá pra ir. E dá pra falar com todo mundo. Oi! Ok, vocês são gêmeos. Sim, nós fomos. A gente termina as frases uns dos outros. E temos duas vezes mais felicidade e a gente divide os maridos? O quê? Você disse que a gente divide os maridos? Eu não divido! Você tava beijando o meu marido? Ah, meu Deus, seu timer! Licença, a gente precisa falar sobre isso. Desculpa. Gente, casos de família do nada. Do nada. Tava aqui de boa. Fazendo um passeio. Olhando o lugar. De repente... Oh, se eu posso... Ah, dá pra subir aqui, ó. O mapa é bem mais complexo do que eu tava esperando também, tá? Eu tava esperando uma linearidade intensa, assim. E, tipo, ainda que o jogo seja linear, não é tão fácil, assim, de descobrir, tipo, onde eu tenho que ir, onde eu tenho que deixar de ir. Ah, que era só isso? Era, tipo, literalmente subir tudo isso pra eu pegar um pote. Tá bom. Então, bora. Voltemos. Tá pra seguir pra cá, que é pra onde tem que ir. Essa é uma fantasia de dado tão criativa. Falando da minha fantasia de dado também. A minha avó me falou sobre isso. E aqui... É o cara que tava sendo atacado. Eu acho que isso é uma side quest, na real. Então, tipo, essas coisas, elas aparecem muito na nossa cara, né? Pelo visto. Diferente do que eu tava achando que ia ser uma parada que, tipo, ia aparecer, assim, meio que... De rolê, assim, bem sutil. Não. Pelo visto, aparece, assim, na nossa frente. Beleza. Eu quero isso aqui. Olha, a gente tá tirando dois com muita frequência agora no dado. Cês tão vendo? Vamos lá, dado. Vou botar isso aqui. O que é isso? Tomei uma porrada de graça, tá? Cês caiu no chão, velho. Licença, senhor. Ih! Peraí que a minha arma... Cê foi. Eu tava aqui mó confiante. Nossa, apareceu... Gente... Até desechega agora. Num espaço bem pequenininho. Vai falando, vai. Vai falando que o jogo é muito fácil. Vê o que que acontece. Ah! Vambora. Vamos pegar um cheat. E daí a gente faz o quê? Eu vou usar um elixir. Pra curar um pouquinho da minha vida. E eu vou usar isso aqui. Vamos ver o que que isso faz que a gente ainda não testou. Ok. Ele, tipo... Agride todo mundo. Por 20 segundos. E depois ele vai embora. Que é isso, gente? O espaço aqui é muito pequeno. E eu preciso conseguir pegar minhas cartas. Assim, tudo bem que se eu já tiver tirado alguma coisa que eu goste, eu posso jogar sem estar com a mão full, né? Mas ainda assim... Ah, ele vai pegar porra, ó. Gente, eu só queria a minha espada. Eu acho que eu precisava de mais cards de arma, sabe? Tá um pouco difícil. Full hand. Vamos lá de novo. Blá, blá, blá. Minha espada. E daí eu nem preciso disso ainda. Eu posso só, tipo, instalar minha maldição aqui. Mesmo porque... Não faz espaço aqui. Daí fica mais fácil. De quebrar todo mundo na porrada. Aqui. Vem cá. Você é o último. Beleza. Olha, você salvou o meu bacon. De nada. Bom, deixa eu pagar você com um acordo. Eu quero trocar uma parada... Ok, ele quer um Grabble Greger. E ele vai trocar por uma caveira. O que é um Grabble Greger? Eu não sei o que é um Grabble Greger. Esquece, então. Eu preciso de um Grabble Greger, mas eu não tenho um. Beleza. Então, se eu achar um Grabble Greger, eu posso entregar pra ele. Ele vai me dar a caveira. E aí eu posso entregar a caveira pro cara que tava querendo uma coisa estranha. Lembra que tinha um cara que tava querendo uma parada esquisita? Porque ele não quer trocar Grabble Greger. Então. Daí a gente pode fazer isso. Mas ok. Por enquanto a gente não tem o item ainda, então não adianta. Mas a gente tem dinheiros. O que tá bem relevante no momento. Beleza. As gêmeas lá que tavam causando com a história dos maridos. E aqui. Tem a placa. Ok. As palavras estão à venda. C-G-G. Não dá pra falar com ela. Não dá pra interagir. Tem outra sidequest ali na direita. A gente tá na praça de Two Town. Two Town Square. Ah, o novo lugar. Daí tem uma sidequest bem aqui. Outra ali. Tem uma loja de cartas. É bom pra gente comprar. Ou seja. Parece ser quase um pit stop. Vamos falar com a galera pra gente ver o que tem de sidequest. Já que, né. Já tá bem aqui na frente. Às vezes dá pra gente fazer até no caminho da quest principal. Vamos dar uma olhada. Olha. Posso te interessar numa poção? Sim, com certeza. Pera, eu não te conheço. Eu só vendo para os meus clientes regulares. Ah, ok. Você não é daqui, é? Você deve se sentir perdida. Seria lógico dar pra ela um resumo da cidade que ela está. Eu estava chegando lá, por favor. Ah, ele repetiu exatamente a mesma coisa. Talvez você tenha percebido, mas nós somos muito duais aqui. Eles ficam se interrompendo. Isso é normal? Ah, personalidade dividida. As nossas são mais divididas do que o normal. A gente não tem concordado muito nos últimos dias. E vocês estão fazendo um negócio juntos? É. Mas é mais por necessidade do que por escolha. Mas não diga a ele. Ele, o meu parceiro, ele não tem a imaginação necessária pra... Imaginação? Você é um cientista louco. Você não tem nenhum pensamento de negócios, ou pelo menos a base de finanças. Não começa com isso. Como você pode ver, o Jorid e eu estamos bastante em conflito. A gente quer coisas diferentes nos nossos negócios, na vida, no amor. E alguns de nós não queremos amor, porque é uma distração ilógica. E alguns de nós gostaríamos de ter alguém. Então, e nós estamos tentando nos direcionar para os negócios, mas não muito tempo. E a gente não vai passar muito mais tempo nessa situação, porque eu estou trabalhando numa poção para decidir isso de uma vez por todas. Uma poção? Sim, uma poção para decidir quem vai ficar no camando. Quem bebê-la vai ser o líder para sempre, independente do que um dado disser. E vai ser eu. Ah, você está errado. Como todo mundo pode perceber, eu pretendo ser o que assumirá a liderança. Quer saber? Eu cansei do seu comportamento condescendente e da sua preciosa lógica. Ai, você é muito emocional. Está vendo essa resposta? É cringe? Ok, vocês dois aproveitem a conversa. Eu estou saindo daqui. É todo mundo doido nessa cidade. Ah, ok. Nós temos alguns momentos de privacidade. Tem mais uma coisa. A poção que eu mencionei, eu preciso de ingredientes para terminá-la. E eu acho que o meu parceiro também está trabalhando na mesma poção, então eu preciso fazer o mais rápido possível. Ok, ele quer terminar a poção primeiro. Então, se você puder achar as coisas que eu preciso, eu realmente ficaria muito feliz. Eu não tenho certeza que eu quero assumir lados. Você está dizendo não? Mas talvez seja um sim? Bom, eu vou só presumir que era um sim. Então, eu preciso de três blobs. São organismos que gritam muito. Escute os seus sons e você irá achá-los. E não se preocupa. Então, tipo, a gente só precisa achar e falar para ele onde está e ele vai lá. E se os blobs não quiserem se tornar sopa? Eu tenho certeza que não faz diferença para eles. Eles detestam a sua própria existência. Você só precisa achar os blobs para mim. E aí, o resto, eu resolvo. E aí, claramente, você vai ser recompensada. Em conclusão, o que eu disse é muito intrigante e se eu fosse você, bela bem, ele vai, sim? Eu acho que sim. Escuta, antes da gente ir, a poção que a gente está trabalhando, eu preciso dos ingredientes para terminar. Porque assim que ele conseguir o controle de novo, o meu parceiro vai inventar uma poção que vai me deixar de fora para sempre. Então, se você quiser me ajudar, eu ficaria muito feliz. Ah, mas eu não sou um assassino. Ah, ninguém vai morrer, vai ficar tudo bem. Eu acredito em você, você não precisa decidir agora. Mas, por favor, consiga os blobs, ok? Ok, então, basicamente, os dois me pediram exatamente o mesmo favor. Eu imagino que a gente vai ter alguma questão moral aqui de decidir depois quem é que vai receber os blobs da gente e quem é que vai viver, no caso. Beleza, então, né? Dilema Moral Online aqui é para onde a gente tem que ir. E aí, o que mais tem aqui? Tem mais outras duas missões. Uma pessoa falando das duas cidades em uma, que era o que era para ser desde o princípio. Mais dinheiro. Mais quest secundária. Uma pessoa assustadora. Está falando do meu dado, vamos ver. Você é criança. Eu acho que nós podemos ser úteis um para o outro. Eu te conheço? Não, a gente não se conhece, mas o destino colocou nós juntos. E eu vi que você tem um dado com você. Isso não é um dado, é um cachorro fantasiado. Aham, tá bom. Um bom ato. Você realmente vai precisar ser esperta para sobreviver. Mas, hipoteticamente, se você tivesse um dado, que, claro, você não tem, você tem experiência na identificação e na sua natureza. E eu ouvi histórias de um dado indo andar pela Cellar Street. Mas, claro, tem muito tempo desde que um dado esteve aqui e as pessoas não reconhecem muito bem. Mas se os rumores forem verdade, eu acho que você poderia ser a pessoa a achá-lo. e é uma coisa muito valiosa e você poderia treinar, né, trocar. Se você tivesse um dado e se você tivesse interessado, eu acho que valeria o seu tempo. Ah, e como eu sei que eu posso confiar em você? Ah, você não pode. Você pode trocar comigo. É isso que eu estou falando. Eu te disse tudo o que eu posso, exceto... Exceto... Exceto que eu ouvi sussurros de alguém comprando palavras e alguém vendendo palavras. A gente viu a mulher vendendo palavras. E é aí onde eu iria começar. Seja útil, criança. Vá trocando. E antes que você souber, você vai estar com as mãos no outro dado. E aí, me deu o dado. E eu cuidarei dele. Cara, isso é muito estranho, porque parece que todas as quests secundárias estão interligadas. Ela falou das palavras, tem o cara que tem a quest de trade lá atrás. E daí, basicamente, tipo, a gente já achou... Quantas quests? Das side quests? Uma só? Pode ser canagem. A gente consegue subir aqui? Parece que sim. Mas e aí? Pra onde que a gente vai daqui? Ah, é só pra quebrar um coisito. Ué! Agora vai. Beleza. Aparentemente tem quest aqui em cima, ó. Ah... 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 Ok. É um blob. Ok. A gente achou o primeiro blob. O blob, né? Second blob. É a criatura que só grita. Beleza. A gente precisa de três. Vem cá. Obrigado, pequeno. Oi? Ah! Ele tava reclamando do blob. Daí a gente pegou o blob. Entregou pra ele. Eu nem percebi que eu tinha feito isso sem querer. Ok. Foi um acidente. Eu ainda não vou ali na quest principal, cara. Eu quero vir aqui. Não coisa de carta. E tem mais coisa ainda. Ok. E isso aqui é tipo uma igreja. É. Aparentemente é. Vamos vir aqui. Então. Eu queria ver de comprar isso aqui. Beleza. Comprei. Esse aqui é o quê? Dá a velocidade de sacar as cartas. Ah! Isso aqui. Se eu fizer um dodge bom. A durabilidade da minha carta não cai. O que é excelente. Vamos ver carta de dano. Porque talvez a gente precise. Mais pra frente. Esse é de dano. Esse aqui também é de desvio. Eu tenho conseguido desviar bastante. Então eu vou usar. Nossa. Esse aqui era excelente. Podia ter pegado. Quando a gente quebra os cristais com o estilingue. Ele também toma dano. Que eu tava reclamando justamente. Que a gente não consegue dar dano nos bichos. Sem estar com a arma equipada. E aí. O dado também vira uma bomba explosiva. Beleza. A gente liberou a modificação de deck. Pra poder. Toda vez eu aperto o botão errado. Porque agora a gente tem mais de 15 cartas, né? E daí eu não sei muito bem como é que a gente vai fazer. Mas vamos lá. Deixa eu entender o que que tá no meu deck. E o que que não tá. Porque tem umas cartas aqui, ó. Que eu não uso muito. Tipo essa aqui. Talvez venha a ser bom em um momento. Mas a gente tem dois elixirs. Não. Mas elixir eu também não tô usando. Nem essa bomba. Como é que eu tiro ela daqui? Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Ah, eu nem posso trocar ainda. Então por que que falou? Tá, whatever. Vambora. Ah, blá, 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 blá. Daí ainda... Por que que ainda tá piscando o negócio da side quest nesse cara aqui? Eu tenho alguns. Eles vão ficar brigando. E aí eu tenho que falar com essa mulher das palavras aqui, ó. Eu tenho palavras à venda. Ó, a gente pediu pra ela trocar a palavra mais rara dela. E o que a gente tem pra oferecer em troca? Uma piada. Vamos ouvir. Por que o número seis tinha medo do número sete? Por quê? Porque o Seven comeu nove. Seven, eight, nine. É um trocadilo em inglês. Seven, eight, nine. É, o Seven comeu nove. Eu não quero essa... Ok. Uma palavra rara, então? Ah, o cara tinha me dado uma palavra. Não tinha? Uma palavra... Que, enfim... A do Blessing means enjoyment. A gente aprendeu várias palavras diferentes durante o jogo, é verdade? Como você sabe uma palavra dessa? Herman. É um cara de One Talk que me ensinou. Ok. Beleza, ela vai... Ela vai comprar a nossa palavra. Que é o Blacktament. Beleza, o Blacktament é a origem de uma coisa que você gosta muito. É tipo uma felicidade, sabe? Só que é a origem da felicidade. Cara, eles criaram palavras pra fazer o jogo. Foi um Blacktament fazer negócios com você. Tipo, foi um prazer fazer negócios com você. Use essa palavra muito bem, criança. Ok. A gente tem a palavra agora, o Blacktament. E aí, quem que ia querer a palavra de presente? Quando a gente... Depois de salvar o cara lá em cima, ele deu uma palavra pra gente, inclusive. Mas esse cara aqui também queria coisas diferentes, né? E aqui tem um Bloober. Licença. Aí ele vai gritar com a gente. E a gente vai pegar outro Bloober. Beleza, 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 beleza. E aí... Eu acho que vai ser falando com esse cara agora. Você conseguiu fazer mais alguma troca? Ah, eu tenho uma palavra. Uma palavra? Olha, isso é interessante. Eu nunca troquei palavras antes. Isso poderia ser totalmente novo aqui no Marketplace. Mas qual é a palavra? Ah, o Blacktament. Nossa, é uma palavra linda. Ah, isso tem muito valor. Ok, ele vai me dar um Globo Gregor. O que é um Globo Gregor? Cuidado pra não usar Globo Gregor ao contrário, porque todo mundo sabe o que acontece. Beleza, ninguém fala pra gente o que é um Globo Gregor. Mas aparentemente todo mundo sabe o que é um Globo Gregor, que é isso aí. E a gente consegue trocar com o cara que tá lá em cima, então. Eu tô impressionada, tipo, que eles criaram várias palavras que eu acho que não existem. Pra, tipo, fazer esse pedaço do jogo. E desde o começo do jogo a gente realmente viu várias palavras estranhas. Tipo, misturas de palavras em francês, entre outras coisas. Mas eu não achei que isso fosse ser relevante no jogo. E daí, tipo, realmente tem uma questão sobre trocar palavras estranhas. Ok, beleza, Globo Gregor. Vamos trocar. Ah, olha só. Ele me deu uma coisa estranha. Que tem alguns lados e que parece uma caveira. E que deve ter vindo de algum animal. Ele acha que é um fóssil. Mas não é um fóssil, não é? Cadê? Não vai aparecer? É um dado. É um dado, tipo, em outro formato. Mas é um dado. Agora faz todo sentido. Ele tinha falado que era uma caveira e tal. E daí o outro Bloober tá gritando lá em cima. Eu vou pegar ele. Eu acho que esse é um daqueles jogos que a graça dele é, tipo, jogar fazendo todos os detalhes e não jogar focando na missão principal. Porque não é que a missão principal não seja legal, mas eu acho que o mundo que eles desenvolveram é um mundo interessante o suficiente pra, tipo, talvez ser mais legal você explorar o mundo do que você seguir a main quest, sabe? E daí ele vai gritar com a gente. E vai ser isso. E a gente vai voltar aqui. Muito obrigada pelo Bloober. E daí a gente vai levar para o Bloober pra esses caras aqui. Com licença. Aí, você conseguiu os ingredientes. Ah, e daí agora eu tenho que escolher para quem que eu vou dar os ingredientes. Se vai ser para o Jared ou se vai ser para o Jorid. Eu achei que o Jared é mais simpático, hein? O Jorid é muito maluco, o cientista doido. Ok, muito obrigada. Eu só preciso misturá-los e... Ok, já tomou a poção. Isso é intenso. Sou apenas eu, pela primeira vez. Sou só eu. Muito obrigada. E ele está falando, nossa, eu realmente vou sentir saudades do Jared. É muito quieto sem ele na minha cabeça. Ele diria que é apenas lógico. Isso não é engraçado? É engraçado, não é? Então, o nome da quest é Dois Lados para Cada História. E daí a gente conseguiu Nathalia's Bell. Que é um sino que cura a gente quando a gente está perto por 60 segundos. Provavelmente a recompensa seria diferente. Devia ser um de defesa e um de ataque, alguma coisa assim. Tá, e para finalizar esse episódio aqui, então, vamos ali na frente. Com a senhora. Essa senhora aqui. Olha, eu não tinha visto aqui, ó. Dineiros, queridos. Dineiros, vamos lá. Eu tenho um fóssil que talvez te interesse. Impossível, deixa eu ver. Realmente é um dado. Ou melhor, era um dado. Então, você é... Não foi você que matou o dado, foi? Ah, se eu tivesse esse poder, eu não estaria aqui. Não fui eu. A rainha destruiu todos os dados. Bom, quase todos. Eu quero agradecê-la, criança. Foi muito tempo desde que eu vi um dado. E aí, eles acharam isso no No Dice War. No Dice War? Foi uma catástrofe. A rainha decidiu que ela seria a única a ter um dado. Então, começou-se uma guerra contra todos aqueles que tinham dados. E ela não mostrou nenhuma misericórdia na vitória. Se, quando ela descobrir que ainda existe um dado, ela não vai ser boazinha. Ela não é uma pessoa para você brincar. Ela não é sua amiga. Bom, não é uma ameaça. É só uma observação. Hipoteticamente falando. Mas não se preocupe. O seu segredo está seguro comigo. E quanto a esse pequeno dado, eu vou retornar lá onde ele pertence. No Vale dos Dados. Ah, pera. Você esteve lá? Sim, eu era muito diferente. Algumas pessoas lembram dos dias antigos, mas nós precisamos nos esconder. Porque senão a gente não vai existir, né? O vale é bem escondido, lá no fundo de Random. E longe dos olhos da rainha. É uma cripta. E a gente foi lá, né? Está falando que a gente não sabe com o que a gente está viajando. E ela falou, eu não sei nem quem você é, querida. É, você não sabe. Mas isso é tranquilo. Tchau, criança. Tome cuidado. E Random Rules. Que é o juramento, né? Tipo, Random Rules. Regras. Randômicas. E a gente ainda ficou sem uma sidequest aqui da região. Mas não tem nada marcado no meu mapa. E está faltando três cartas, eu acho, que a gente pode achar. Em uma página. Mas, ó. A gente ainda vai para o Upside Town. Então, provavelmente, ainda vai ter coisa para a gente olhar para lá. Então, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Para no próximo a gente continuar aqui com a quest principal. Que a gente provavelmente vai ter uma batalha, algum tipo de coisa acontecendo aqui. E aí, depois, a gente continua no próximo episódio. Beleza? Então, como sempre. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Não se esquece que os vídeos saem aqui de segunda a sexta-feira. Sempre às seis horas da tarde. Acho que as minhas outras redes sociais também estão todas disponíveis aqui no perfil. E eu espero vocês amanhã. Beleza? Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!